Fala aí pessoal, aqui é o Springzinho, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vim falar que a gente vai ter um Pergunta Springzinho Vai ter todo mundo, todos os meus amigos, você sabe, todo mundo que tá participando, já aparecendo as músicas e sabem falar isso É, então tchau pessoal O que é que deu? Você tá olhando com essa cara? Olho pro seu lado Yeah boy I think I made a song like a booty I think I made a song like a booty I think I made a song like a booty